Oi, meu nome é André e eu tô fazendo Power Move há uma semana. O André aqui de novo e eu já tô fazendo Power Move há um mês. E aí, meu nome é André aqui de novo, tô fazendo Power Move há três meses. Tá indo, né? O André aqui de novo, tô fazendo Power Move há quatro meses. Tô um pouco parado, né? Até o ombro sarar. Mas vamos que vamos. Meu nome é André, tô fazendo Power Move há cinco meses e um dia virilha. Mas tá bom, não pode deixar parar, né? Meu nome é André, eu desisti do Power Move, zoei a minha virilha, o ombro pulso e não aprendi porcaria nenhuma. Muito difícil, você é louco, você é louco. Vou fazer estilo agora, com licença.